Então o ouro... Ah, show de bola, Ademir. Tamo junto. Sucesso aí. Vamos lá, então só olhando aqui rapidinho, rapidinho assim, fazendo uma análise do que aconteceu no ouro, né? Aqui ele deu sinal e nesse segundo toque ele não chegou a dar um sinal muito bom, né? No RSI. Ele foi mais pelo... 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 do gráfico de árvore. Vamos dar uma olhada no estocástico? Como o estocástico reagiu nesses momentos? Veja que o estocástico dá muito sinal, então tem só que filtrar bem. Nessa região, ele estava aqui embaixo, ele fez um fundo triplo aqui, uma consolidação. É um padrão que eu não uso no estocástico, mas foi interessante. Quando ele rompe essa linha daqui, que é a de 20, foi quando ele subiu. Ainda deu uma correçãozinha antes de subir. Depois ele deu vários sinais, mas nenhum desses. Esse aqui ainda estava numa região interessantezinha, né? Mas o melhorzinho mesmo foi esse daqui. Deixa eu só ver se ele deu sinal. Ele deu precisamente em qual candle... nesse candle daqui, ó. Três da madrugada. E depois explodiu pra cima. Também é um sinal que dá pra aproveitar. Pela estratégia do estúdio, não nesse nível. Mas o nível, de qualquer forma, era aproveitável em outras estratégias. No H4, o... Olha só, no H4 o estocástico deu sinais interessantes também. Tanto ali naquele nível, ó. Que a gente comentou, ele deu um sinal. O... A questão do estocar... Ah, rapaz, ele foi bom também, ó. Foi por aqui, ó. Chegou a subir ali 500 pips. Stopzinho de 200, ele chegou a subir 500. E aqui, no sinal que deu nesse candle também, ó. Foi muito bom no H4, ó. 200 pips, chegou a subir mais de 500. Veja como um alinhamento de estratégia com o indicador funciona. Dá errado também, por isso que se usa stop. Estou só comentando pra que vocês entendam. A base pra uma operação aqui no ouro de compra foi dada e foi explicada amplamente há muito tempo, né. Desde outubro, desde que ele rompeu ali. Em novembro do ano passado, a gente vem falando só de alta, só de alta, só de alta. E várias oportunidades ele deu. Nessa queda foi que ele quebrou um pouco a estrutura. Ele não quebrou, mas ele deu alguns sinais falsos. Mas depois que ele pega alta aqui, foi só sucesso pra alta e eu acredito que ele bate o topo histórico, tá. O ouro aí tá muito bem encaminhado pra isso. E deu boas oportunidades. A partir de agora, o que é que o ouro pode fazer daqui pra frente? E a gente vai ajustar aqui o nosso nível. O nível da nossa live oficial, né. Da estratégia oficial pra tentar encaixar um nível melhor. Como ele já fez o novo medial, eu tô ultrapassando ali. Olhando aqui com esse zoom. Eu acredito que aqui, se eu pegar a fibra, eu já pego 38.2, eu chego próximo, tá. É, 38.2. É aquela situação, não muito comum de acontecer, em que o preço, a região é essa de operar. A região pra operar vai ser essa, mas eu só entro se ele tocar em 38.2. No final do ano passado, teve situações assim, né. Esse ano, acho que é uma das primeiras, se não for a primeira, ou talvez tenha acontecido no início do ano, eu não tô lembrando. Acho que foi mais ano passado. Em que o preço monta a estrutura, mostra uma região boa pra operar, mas o 38.2, que é critério obrigatório da minha estratégia, ele precisa ser testado. Então, quando a região é muito perto do 38.2, mas é acima, no caso de compra, eu marco ali o 38.2, porque se o preço, vamos supor, cai pra cá, ó, e dá um sinalzinho por aqui, e sobe, eu não compro. Ele precisa vir pra região e espetar pelo menos o 38.2, ok? Se ele romper, não, aí eu vou, claro, tem outros níveis aqui que a gente vai olhar. Até mesmo o 1915, lá embaixo, ele pode voltar a ser um suporte, né. Mas a gente vai avaliando. Pelo menos, já demos uma atualização no nível do ouro. Deixa eu puxar aqui a tendência do estúdio e atualizar. Ah, aqui já tá protegido ali. Deixa eu só botar aqui, ó. Eurucade. Já com lucro garantido para abordagens protetivas. Deixa eu ver, deixa eu só apagar isso aqui pra caber numa célula só. Beleza. Ouro. Então, o ouro agora é em qual nível lá de compra? O nível de compra, preste atenção, é 1951. Porém, eu vou botar o aviso do 38.2. Então, 1951. Olha, a retração, a retração deve tocar em 38,2% de Fibonacci. Que é o preço de... Que é o preço de... 1942. Tá aqui, 1942. Pronto. Se ele cair pra lá e tocar, eu vou procurar sim, compra. Tá aqui, hein. Obrigado.